Você evoluiu. Você quer ajudar as pessoas. Você não é mais uma vilã. Isso não é verdade! Por que você não admite logo? Porque eu não quero te perder. Você acha mesmo que me perderia? Se a gente não quer a mesma coisa, o que acontece com a gente? Olha, se liderar a legião do mal comigo não é pra você, tá tudo bem. Eu não quero que você se corrompa, poxa. Nós somos iguais nessa relação, por isso que ela é tão boa. Tá tudo bem nós termos paixões diferentes. Olha só, se eu não te larguei na sua fase de cerveja artesanal, não vou te largar agora. É, eu não ficava bem de shortcake. Olha, se você for honesta comigo, eu vou apoiar tudo o que você quiser fazer. Mas e se eu não souber exatamente o que eu quero? Tipo, olha, eu sei que eu não quero matar o Coringa e eu não quero fazer um plano maligno, mas eu quero ajudar as pessoas? Talvez, eu não sei, eu ainda não me permiti pensar direito. As pessoas estão dizendo que eu não sou mais vilã e tudo bem, tanto faz, rótulo, é chato, mas eu não tô pronta pra me identificar com o oposto disso. Quer saber? Podemos descobrir juntas, melhores amigas e namoradas, nós duas. É. Que coisa linda, mas que horas são, hein? Por acaso você tem compromisso?